Olá pessoal, estou aqui no centro Eu dei uma passadinha ali no serviço do Divaldo, estava lá um pouquinho conversando com ele Agora eu vou Vou passar ali na lojinha do Real Ver se eu encontro pilha lá Eu gostei, gente, de usar as pilhas de lá, não é umas pilhas ruins não Dura bastante tempo, até às vezes eu pagava mais caro E durava assim o mesmo tanto ou menos do que as da lojinha do Real Você não acredita nisso? Às vezes eu fico um tempão sem olhar minha pressão, um tempão Aí, como a mãe está lá em casa agora, né? Ela gosta de vez em quando estar olhando Aí eu vou comprar a pilha Mas tem vezes que eu fico um tempão mesmo, gente, sem olhar Ela fala, nossa, gente, estou sentindo tal coisa, queria ver minha pressão Mas está sem pilha, eu fico com preguiça de buscar Agora por causa da mãe eu vou lá buscar Mas olha, igual eu falei, assim A pilha ali da lojinha do Real me surpreendeu Vou até mostrar para vocês qual é, gente Se vocês vêm em algum lugar, vocês compram E espero que seja boa, igual está sendo para mim Porque está durando um tempão O caso de aparelho de pressão é que a gente não pode deixar dentro do aparelhinho A gente tem que tirar, medir, tirar e só pôr na hora que a gente vai medir a pressão Porque senão esgota tudo, esgota tudo, tudo a bateria dela A carguinha dela Então, com todas eu faço assim, gente Mas Panasonic mesmo dura muito menos do que essa Sabe? Por isso que eu estou falando para vocês Ela me surpreendeu Desde quando eu comprei meu aparelhinho, que acho que já faz uns dois anos Eu nunca comprei aquela pilha que dura bastante Uma que todo mundo fala bem, esqueci o nome, Duracell, não sei Muito, muito boa, mas nunca comprei ainda, gente Nunca tive coragem, R$17,00 cada uma parece que eu vi um dia Nunca tive coragem Vou dar uma voltinha na loja do Real, né, minha gente A pilha eu já vi ali que tem, R$3,00 vem R$4,00 Depois eu mostro para vocês Não vou comprar nada de doce, não Os meninos andam comendo muito doce ultimamente Vou pegar só iogurte mesmo R$2,69, R$2,79 R$4,99, isso aqui é bem mais barato que... Ô meu Deus, olha eu abrindo o lado errado Vem quantos? Vem oito Vem aqui qual que eu vou pegar A pilha que eu falei para vocês é essa aqui, ó Podem comprar para vocês testarem Que medo, né, vocês comprem e não gostam Mas eu gostei, é bem boazinha Eu comprei um só desse aqui, ó, que eu vou tomar agora E eu comprei duas bandejas Ó, de iogurte, tá ligado? Essas bandejas assim, gente, normal Dessa mesma marca aqui, ó, Unibaby Unibaby Assim, de todas as marcas baratinhas Eu acho que essa Unibaby aqui é a melhorzinha Eu comprei um iogurte CG De uma outra marca, a Maria não queria nem beber Aí eu fui ver Nossa, um goje azedo Então assim, das marquinhas mais baratinhas aqui Dá para quebrar um galho, sabe? Bom mesmo é frimeza, né? Mas frimeza ultimamente é tão difícil de encontrar Ainda mais naquelas promoções Tá meio difícil de achar Nossa, eu lembro quando eu mudei aqui Que era maravilhoso Quatro bandejas da frimeza por dez reais Mas a promoção continua tendo Mas é Unibaby E outras marcas Aí a frimeza, às vezes, quando tem Nem tá na promoção Daí a gente um dia perguntou para a mulher por quê Ela falou assim, porque tá difícil de vir Vocês acham melhor iogurte, gente? Muito bom, né? A frimeza é sensacional E vida ativa Vida ativa de pacotinho Sabe? Tipo, pacotinho de leite Nossa, eu amo aquele lá Muito bom Aqui, ó Não sei se lá na rua deu o que vocês verem direito Mas esse iogurte aqui Daquele normalzinho Eu acho que só tem mais um ou dois Aqui na geladeira daquele Ó lá Tem dois, ó Já tá acabando A Maria fica desesperada Ela é de lua, gente Às vezes bebe-se aqui Mais que não sei o quê Aí, às vezes, não querem saber Olha Fala, menina A Ana já teve essa época também Teve uma época que a Ana Vivia de iogurte Sabe? Aí tinha época que não queria nem saber Aí depois voltava de novo É desse jeito As duas Sou igualzinho pra iogurte Oi, Maria Eu não tinha colocado ainda Temperinhos aqui, gente Nesse negocinho Que a amiga Ariane me deu Nossa, eu amei isso aqui demais Tava ali de enfeite Desde que ela me deu Vocês viram, né? Aí eu tava louquinha Pra comprar logo Esse tempero assim, ó Pra mim poder Por aqui Eu vou comprar mais Na próxima vez que eu for no mercado Daqui uns dias Aí eu vou comprar mais E vou pôr Quero encher todos Vou até comprar alguns temperos Diferentes que eu não conheço Que daí, quem sabe eu gosto, né? Vou ver aqui se tem A Ana arrancou uns nomes Colocou aqui, gente Ó, pimenta do reino Não tem ainda Orégano Não tenho ainda Gergelim Não tem Nem sei se eu vou ter Ó, chimichurri A Ana colou aqui Eu queria ter colado, gente Melhor já Mas ela foi catando e colando Colou de um jeito que eu não queria A Ana falou que eu nunca colava Tava esperando colar Na hora que fosse pôr o tempero O que é, mãe? Jeitinho brasileiro de abrir, né? O que? Não, né, meu amor? Por que você me chamou? Você não me chamei? Eu vou ouvir Não Mãe, dá pra ficar com isso É, que eu tenho alho aqui Mas que eu tenho alho É, que eu tenho alho aqui 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 Gente, olha isso Que coisa mais linda que ficou Meu Deus do céu, tô apaixonada Aí eu preferi tirar os nominhos Porque a Ana colou onde eu não queria Queria colar assim, sabe? Mas tá bom, eu sei diferenciar Esse aqui é o chimichurri, esse aqui é o açafrão Coloral, tempero baiano Aqui a cebolinha desidratada Ai gente, ficou lindo demais Meu Deus do céu Aí ó, aqui atrás Vocês sabem que eu tenho o costume de misturar temperos, né? Todos esses aqui, ó Chimichurri, açafrão Tempero baiano E a cebolinha desidratada Menos o coloral Eu misturei aqui, ó E deu dois dele misturado, ó Deu dois Aí eu gosto de ter assim também Aí sobrou três aqui, ó Eu quero comprar mais algumas coisinhas pra colocar Eu quero Comprar vinagrete Essas outras coisinhas, sabe gente? Meu Deus, ficou lindo demais, amigo Olha aí Ariane, se você estiver vendo esse vídeo Olha que maravilha que ficou Meu Deus, ficou lindo demais Vou tirar uma foto aqui Eu sou apaixonada por coisas de cores assim Bonito, né Fê? O que é aquele amarelo? Açafrão bonito, né? Ai, ficou lindo demais, gente Agora eu vou pôr ali Aí Eu vou Tirar esse aqui E vou lavar, ó Eu vou guardar Um chá da mãe aqui Aí Tá fazendo uma carne aqui, ó Carninha de frango Aí eu vou tirar esse aqui E vou lavar Vou guardar, ó Que daí não tem necessidade De ficar aqui também, né? Tem até vazio essas coisas já Aí eu vou comprar orégano também Pra pular Ó Aqui já acabou praticamente tudo Tudo, na verdade, né? Só que tem um pouquinho de orégano Aí eu vou guardar isso Ai, meu Deus Que lindeza Aqui eu coloco alho E nessa aqui, ó Eu deixei o Mais colorau Eu tô pensando em pôr Em outro ali, sei lá Pra não deixar aqui também Vai ficar ali, ó Vou limpar Que sujou a tampa em cima Olha que coisa mais linda, minha gente Depois eu vou organizar aqui em cima Direitinho, né? E pôr bem aqui na frente Vai ficar lindo Porque quando eu vou usar Airfryer tem que pôr aqui Mas é isso O que vocês acharam? Ai, cores de tempera Maravilhoso, né? Meu Deus do céu Voltei aqui, gente Agora já são nove horas da noite Quem que é, Regina? A Regina ligando ali pro Divaldo E deixa eu falar pra você, gente Esse ser humano aqui é muito bom no Uno Muito bom Ele é muito boa Ai, mãe Ó, a gente jogou Ai, mãe Coce minhas costas de novo Vou morrer Meu Deus Ô, Maria Quantos vezes você ganhou? Quatro ou cinco? Oi, titio Acho que ela ganhou cinco Quatro vezes de mim, gente Eu ganhei duas Ela ganhou quatro Meu Deus E assim Tipo, eu jogo Pra não deixar ganhar Mas ganha Sou muito boa É, seis anos E muito boa no Uno Como que pode? Oi, titio Eu e a Maria Falta tomar banho ainda, gente Mas tá tão calor Tão calor Que eu quero Tomar banho assim De novo Na parte da tarde Quando for pra Dormir, sabe? Pra não ficar A gente já sai do banheiro suando Esse calor Olha aquele chuveiro ainda A mãe falou Olha aquele chuveiro ainda Gente, ali a água morna Sai pelando de quente Sabe? Nossa, sai quente, quente No morno Eu quase cozinho Quase vi Uma carne porrada É, Maria E com couro A Maria e os exageros dela Veste a boca, menina Ai, Deus amado Mas é isso, gente Eu fiz janta Pra deixar pra Almoço amanhã, né? Porque amanhã Eu vou lá limpar a casa da Andréia Fiz um macarrão de pressão Pra gente jantar E o calor aqui Tá grande, gente Tô esperando aqui Chegar um açaí pra nós Faz tempo que a gente Não come a sair, né? Vocês sabem que Ô, qual você gostou A titia lá no celular? Sábado eu vou te morder um monte Então faz tempo Que a gente não come a sair, gente A gente tá batendo recorde aqui, viu? A gente lá comia direto Muito mais vezes Olha aqui Mãe, que a pouco Cai esse 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 Então é isso A Maria fala demais A mãe pegou a enjoo, gente A açaí não come mais, né mãe? Ela pegou a enjoo, gente Enjoo, enjoo de verdade Esse aqui já tá E como eu queria enjoar também Vai esperar chegar Matar um calorzinho Ai, que delícia Tão bom o dia Que dá pra comer açaí Que isso? Gente, olha aí Já tá tudo feio Mexido aqui Eu esqueci de mostrar A Maria tá aqui A mãe e a Ana Tá lá no quarto Estamos comendo aqui E assistindo o vídeo Da Andréia Tomazete E o açaí tá aqui O açaí tá aí, né Maria? Com a boca roxa Mostra aí Aqui não tem boca roxa, né? Deu um nome bom mesmo Porque a boca fica roxa, né? As bocas... Cadê? A sua não tá mesmo A minha tá? Vocês me negam Eu nunca vi Roupa roxa Roupa roxa? A minha não tá a sua? Pior agora, né? Nossa, pior que tal E que... Já sojou já O crencinho Pior que eu acho Que eu sou igual Pior que criança, né? A Maria Meu Deus do céu Tô borrada No dia seguinte Isso que é primos, gente Nossa, isso que é primos O resto é brincadeira É... Como que é que se diz? Isso aí, Andréia É propaganda enganosa Propaganda enganosa Olha lá Olha a montanha de louça Que ela lavou Como que adiantou A vida da pessoa E Andréia tá aqui, tá, gente? Com a perninha erguida Vamos lá Fazendo almoço Né? É a vida, né, Andréia? Ai, meu Deus É logo o passo, né? Se Deus quiser A gente de Senna tá aqui, ó Quase levou um tombo Chacoalhou, balançou Mas não caiu Falei assim Se a gente já caiu hoje Ela falou não Falei, você vai cair Tô sentindo Deu um escorregão Eu vou estar filmando Vai ser agora Meu Deus Eu já arrependi Já se alguém Desenvolvou algum alto Pra mim já foi por pé Já um dia A Senna tá aqui Já limpou tudo ali Gente, hoje aqui, ó Tô assistindo o Brasil E não foi Mas não foi nada Eu vou ficar filmando O que eu tô sentindo Vai embora, Caio Tá arrependi Gente, gente Manda ele ficar quieto Com o caminho Já vai cair Não é isso Isso é recorde Deixa eu filmar aqui Para ver que você desperdiça água Filma aqui Para ver que você desperdiça água Para ver os comentários Eu não Vou tomar banho Meu Deus, gente Não tô Eu prometo A Ana fez um Paranauê ali Gente, tão grande Vocês não tem nem noção Para tirar a bateria do notebook Eu só cheguei e falei Minha filha A bateria é aqui Tirei O que você tinha feito? Por aqui, ó Meu Deus Não sei o que ela fez ali, gente Nem tava no lugar da bateria Ela nem tava Não, tava assim Não, aqui eu tava mostrando Que eu achei que era aqui a bateria Mas eu peguei por aqui Eu tirei essa casa Meu Deus Você tirou tudo isso Para ver a bateria? Gente, cheguei do Do serviço, né Da casa da André Olha que bonitinho O Divaldo chegou primeiro que eu Aí colocou ali, ó Esse negocinho na parede Para a Ana Aí ela Tava limpando aqui Ela limpou a casa hoje Olha, ela colou Essa caixinha aqui Com o que você colou, filha? Com cola? Com cola do pai Ela colou O negocinho aí Depois cedeu Aí a Ana faz de tudo Nessa parede, né Gente, vocês já sabem E ficou legalzinha Aí ela virou a cama De assim agora Ali tem coisas da mãe Da Maria Tá assim, ó Amanhã vai estar diferente Imagina Aí tá assim, gente Minha casa tá limpa também Ó, que gostoso A mãe tá ali sentadinha Tadinha Que bonitinha Esperando a tia Buscar ela pra ir na igreja Né, nené? Ô, meu Deus Sendi a luz errada Tô achando que ele esqueceu Tinha Ele já conheceu Será que ele esqueceu Tinha? O Maria tá ali assistindo E, ó, gente Eu terminei de lavar lá A área da Andréia O tempo que começou Nublar, nublar Parece que vai chover, hein Tá até dando uns trovejãozinhos A gente vai no mercado Amanhã Minha cunhada vai vir pra cá Né, a Regina Aí vocês viram que eu fui no mercado Já duas vezes, né, gente A primeira vez comprei mistura Umas coisas Daí a última vez Comprei Que eu fui, né Comprei mais algumas coisas de novo Aí hoje eu vou E já vou comprar o restante de tudo Sabe? Pra dar pro mês inteiro E vou receber visita também, né Daí Não é tudo Tudo que eu tenho ali Aí eu vou lá E já vou fazer o restante da compra Então eu vou esperar ele tomar banho Nem sei se eu vou tomar banho, gente Acho que eu vou Trocar de camiseta E quando eu chegar eu tomo, sabe Pra descansar mesmo Porque se eu tomar agora Eu vou querer ficar em paz, assim, sabe Querer descansar Então daí a gente vai lá Comprar o restante das coisas E que horas são agora? 18h48 18h48 O bom de cidade grande, né Mas que os mercados fecham tudo tarde, né Aí a gente não precisa Ir muito cedo Só quem Só ir cedo no mercado, né Que Aí a gente pode ir em outro horário, né Que nem trabalha, tudo assim Aí chega e vai pro mercado Mas é isso, gente Vou ficando por aqui então, tá bom? Aí acompanhem os próximos vídeos Muito obrigado por ter assistido esse até aqui Muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Deixe seu like pra mim Se inscreva você quem não é inscrito Super beijo Deus abençoe grandemente cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltura Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim